E aí família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, hoje é um vídeo um pouco diferente, na verdade não sei se é um pouco diferente, vou passar umas informações para você do São Paulo, à noite a gente faz o nosso pré-jogo, que o São Paulo já joga amanhã pela Libertadores, mas o que eu queria discutir com vocês hoje, até saber a opinião de vocês, é em relação a uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro, em virtude de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, os clubes gaúchos estão reclamando muito e fazendo questionamento, que eu acho bem interessante, que eu vou compartilhar com vocês, e eu queria saber muito a opinião de vocês, eu estou vendo os relatos aqui, a gente está acompanhando, é claro, e é desesperador, é um negócio, eu estava acompanhando, mas eu comecei a ver mais a fundo, e aí é inacreditável o que está acontecendo no sul do país, e aí muita gente começou a questionar, sobre jogar futebol no meio dessa tragédia, só que lembrando, a gente tem Copa do Brasil, a gente tem Comebol, a Libertadores, a Sul-Americana, e a gente tem o Campeonato Brasileiro, que os clubes gaúchos, os estádios do Grêmio e do Inter estão alagados, eu nunca imaginei que pudesse ver isso na minha vida, mas é isso que está acontecendo, mas eu também quero passar umas informações para você, tem novidade no Departamento Médico do São Paulo, que a gente tanto questiona, eu não sei, sinceramente, também quero saber a sua opinião sobre essa mudança aí, não sei se vai significar muita coisa, tomara que sim, e outras informações que eu quero passar para você, antes, só lembrando, pedindo para você fazer seu cadastro na KTO, a casa de apostas onde você se diverte, com futebol, com esporte que você quiser, se você quiser apostar na NBA, que também está rolando agora, os playoffs, que é legal para caramba, você também se diverte, você usa o cupom BAROLO, que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, é só clicar, que você já automaticamente está usando o cupom BAROLO, e aí você tem os benefícios, as promoções, freebet, aposta graça, você tem uma graninha para apostar ali, para fazer sua fezinha, para se divertir, então, ajude, nos ajude no canal, porque você, usando o cupom BAROLO, você ajuda o canal, você me ajuda, e você também faz com que as empresas que ajudam a mídia alternativa a crescer, também cresçam, faça essa gentileza, se você quiser, é a mesma coisa que eu peço para você, sempre fazer a inscrição no canal, é só clicar, não custa nada, e deixar o like também, são três cliques aí, que você faz, a gente trabalha aqui, você tem um serviço no YouTube, uma plataforma que não cobra, que é legal para caramba, então, a gente pede só em reciprocidade, a tudo aquilo que a gente oferece de informação, até de divertimento, da gente trocar essa ideia aqui da nossa terapia, a gente pede para você, sempre essa força para as empresas que ajudam a gente também, para você colaborar, não só com o meu canal, não só com o meu canal, com os canais dos amigos, das pessoas que você gosta, das pessoas que você se identifica, porque eu conheço muita gente, a grande maioria que trabalha com isso, que fala principalmente do São Paulo, que eu acompanho mais, faz com uma enorme dedicação, são pessoas sérias, são pessoas bacanas, então, peço a sua força aí, vamos lá, só uma informação rápida do futebol feminino, o futebol feminino goleou o Atlético Mineiro no domingo, 6x0, foi a nona rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo está com 16 pontos em 5 jogos, invicto em casa, e está na terceira colocação, uma posição importante, São Paulo volta a jogar no domingo agora, no dia 12, pega o Corinthians, às 11 da manhã, Corinthians, aquele timaço das meninas do Corinthians lá, como é que é o nome das meninas do Corinthians mesmo? que tem um apelido que eu acho legal, as Brabas, é isso? É o melhor time do Brasil, acho que é o Corinthians, São Paulo vai encarar o Corinthians, acho que o Corinthians é um líder do Campeonato Feminino, o local ainda vai ser definido, tá? E no basquete, ontem teve jogo, o São Paulo jogou em casa, venceu o segundo jogo do Minas, é as quartas de final, né, do NBB, o São Paulo tinha perdido o primeiro jogo, venceu o segundo, 105 a 74, e na quarta-feira joga em casa também, 8 da noite, e precisando da vitória. Se tiver mais um jogo, o jogo decisivo vai ser em Minas, porque Minas tem a melhor campanha. No vídeo de ontem, falamos sobre o Alexandro, aliás, eu achei curioso, muita gente, opiniões divididas em relação ao Alexandro, não tem nada, né, gente, até porque eu também nem mencionei para vocês, porque muita gente, porque eu falei ontem, né, a dificuldade do cara, de um cara que está há muitos anos na Europa voltar para o Brasil, aí o pessoal falou, barulho, o Lucas, eu até citei o Lucas no vídeo, né, e o Lucas, ah, o Lucas veio, o Lucas também antes na Europa, a família dele e tal, só que tem uma diferença em relação ao Lucas em relação ao Alexandro, né, o Lucas tem uma identificação fortíssima com o São Paulo, então pesa, né, na hora de você decidir voltar para o Brasil, ele estava morando na Inglaterra, na hora de voltar para o Brasil pesa essa decisão, de você ter uma identificação com o clube. Que identificação o Alexandro tem com o São Paulo? Tem nenhuma. E outra coisa, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, já foi o tempo que o São Paulo era um lugar que todo mundo queria jogar, já foi o tempo. Hoje a gente tem caso de atraso de salário, a gente tem um monte de problema aí, então eu não sei se, claro que o São Paulo continua sendo gigante, continua sendo atraente para vários jogadores, mas tem essa dificuldade aí do Alexandro, que vem para ganhar menos, sai da Europa, atrasa a família há muitos anos, ele está na Europa, falei para vocês, na Juventus lá ele é tratado como ídolo, os caras adoram, em Turim ele é considerado um ídolo lá, todo mundo adora os brasileiros lá, então eu não sei se ele vem, mas ficou dividido, há opiniões divididas, mas eu senti que a maioria gostou, a maioria gostaria que ele viesse, não tem nada, não tem negociação nenhuma, eu vou ficar de olho. A gente falou também sobre o Luciano, na verdade sobre o Zubeldia e o Luciano, que o Luciano está jogando na posição certa, que o Zubeldia descobriu a pólvora, entre aspas, porque ele falou, é só colocar ele como atacante ali, do lado do Caleri, difícil marcar dois jogadores que fazem gols, você viu o que você viu, em uma semana teve três treinadores que não conseguiam enxergar, eu vou deixar na janelinha, para você. Olha só, o fisioterapeuta Felipe Marques é o novo coordenador de saúde e performance do São Paulo, ele assume uma nova função, e vai ser responsável por estabelecer novos protocolos e também pela conversa entre os departamentos, da área médica, preparação física, nutrição, fisioterapia e fisiologia. Ele começou a carreira no Grêmio, no ano 2000, ficou 16 anos lá como fisioterapeuta, e aí ele foi trabalhar na China, na primeira divisão da China, e liderou o departamento médico do clube lá, foi responsável pela criação de um dos maiores bem estruturados centros de treinamento do futebol da Ásia, e está no São Paulo desde 2022. Então ele passa a ser o coordenador de saúde, vai responder pelo departamento médico. Eu não sei, sinceramente, eu acredito que isso seja uma medida tomada depois das reuniões que o Carpini falou, que estavam rolando no São Paulo, por causa dos vários problemas no departamento médico. Eu nem questiono, a gente já falou aqui várias vezes, eu nem questiono tanto os equipamentos, porque o presidente do São Paulo fala que é maravilhoso, que é o Refis Plus, o Escambau. Mas, às vezes, eu fico me questionando dos profissionais, porque não adianta nada, eu já falei aqui, não adianta nada você ter uma esteira ergométrica que vai até a lua, se o cara que opera não sabe ligar. Não adianta nada. Então, eu não sei, eu acredito que essa mudança, o Felipe agora assumindo esse novo cargo, deve ser, porque eles estão percebendo lá que tem alguma coisa errada. Então, mudando a estrutura, não sei se vai trazer resultado da mudança de um profissional, que pelo que a gente está vendo aqui, tem experiência, tem um currículo bacana, tem uma experiência na área dele, inclusive fora do Brasil. Agora, sinceramente, não sei, vamos ver. Eu vou continuar acompanhando. Na verdade, é fácil a gente descobrir, não tem mistério. É só ver o resultado, é só ver o resultado do trabalho. É só ver se daqui a dois meses, um jogador que machucar o tornozelo, que em outro clube ele voltaria em 20 dias, no São Paulo demora seis meses para voltar. É só ver. Em vez de ele voltar em seis meses, ele volta em um mês. Aí a gente vê o que está tendo mudança. Enquanto a gente vê os resultados que a gente está vendo há anos, a gente não percebe mudança efetiva nenhuma. Em todo caso, estamos de olho, e mais do que nunca, acho que eu e você estamos de acordo, desejamos toda a sorte do mundo para o Felipe nessa nova função, porque ele já estava lá nessa nova função. Em todo caso, eu vou acompanhando e passando informações para você. Ontem no QG Tricolor, falamos sobre o futuro de Rames Rodrigues. Eu vou falar sobre isso no vídeo da noite, ou no vídeo amanhã, sei lá. Porque agora o São Paulo está com esse mico aí e não sabe o que fazer. Lembrando, o São Paulo tem 100% dos direitos do Rames Rodrigues, e a gente estava conversando no QG Tricolor que ele não vai jogar. O Zubeudini não vai jogar. E lembrando só um detalhe, a seleção colombiana, que ele deve ser convocado com certeza, se apresenta no final desse mês agora, no final do mês de março. A gente está no dia 7, ele deve se apresentar depois do dia 20. Ou seja, se ele for jogar, ele vai ter o quê? Três, quatro jogos para jogar? Não vai jogar. Então ele não vai jogar. O São Paulo está com esse mico aí desde o ano passado, o cara não joga, e a questão é, o salário, o São Paulo está pagando? Duvido que esteja pagando. É só uma opinião, não uma informação. Uma opinião, uma suspeita. Eu acho que o São Paulo não está pagando. Mas cada dia que passa, aumenta a dívida com esse jogador que tem um salário em torno, dizem, de um milhão, milhão e meio por mês. Cada dia que passa, o São Paulo está com a carta. Sabe nem o do mico? O mico era um jogo de baralho que tinha um macaquinho que era um mico. Você ficava com o mico, e aí você morria com o mico na mão. O São Paulo tem um mico colombiano que se chama Rames Rodrigues. Então, e o que eu acho engraçado nessa história, ontem a gente estava até falando no QG, ah, mas pô, só você olhar ali, o cara não joga, custa uma grana por mês, e não tem, o São Paulo está gastando, o cara não joga. E eu falei, gente, se a gente está percebendo isso, será que a diretoria do São Paulo não está também percebendo? Não acorda de manhã, lá o Casares fala, porra, nem estou pagando, sei lá, não sei, mas porque um dia esse cara vai receber o dinheiro. Um dia ele vai receber. Você viu, o Daniel está recebendo. Ele também não recebia e está recebendo. Porque entrar na justiça, o São Paulo é obrigado a pagar, se não sofre transfer ban, aqueles problemas todos. Então, vai ter que pagar, uma hora vai ter que pagar. Ou seja, a dívida está sendo acumulada dia após dia. Desde que eu comecei esse vídeo, a dívida era uma, agora, nesse momento, já é outra, já é mais. O São Paulo deve mais dinheiro para ele. E está com esse mico aí, duvido que ele vá jogar com o Zubel dia. Antes de a gente falar de Libertadores, daqui a pouco tem o São Paulo, amanhã tem o São Paulo na Libertadores, e na Outsider, na nossa empresa, nossa parceira aqui, leva você. Aliás, a Outsider está com uma promoção para vários eventos, viu gente? Final da Champions League, NBA, NFL, para onde você quiser, essa agência especializada em turismo esportivo, está no primeiro link da descrição, você clica, já é um WhatsApp deles, você já entra, já pede todas as informações. Lembrando, eles fazem tudo para você, tudo, 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 tudo mastigado, estão tudo, os vouchers, tudo o que você quiser, o ingresso, passagem, hospedagem, tudo, para onde você quiser, eles te tratam com o maior carinho. Lembrando que Outsider foi a empresa que levou a gente para assistir a final da Supercopa e foi super legal, todo mundo gostou. Aliás, hoje, falando nisso, eu vou fazer a tatuagem da taça da Supercopa para colocar aqui no meu braço do lado das taças do Mundial, já que a taça da Copa do Brasil está na perna, a tatuagem. Então, hoje eu vou fazer mais um, amanhã eu mostro para vocês, tá? Agora, para encerrar o vídeo, gente, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um negócio assustador. Eu morei lá, eu morei um ano lá, eu fui diretor de jornalismo da Record TV e morei um ano lá. É uma cidade espetacular. A região sul do país é um dos lugares mais bonitos, mais legais, que eu gosto muito, me identifiquei muito lá, fiz vários amigos lá, fui muito bem tratado lá pelo pessoal do sul. Eu morava num lugar, eu morava num lugar mais alto, porque a televisão ali, ela fica num lugar mais alto, mas eu morava num bairro mais alto. Provavelmente, eu fiquei sabendo que o bairro onde eu morava não foi tão afetado, mas a cidade está devastada, não só Porto Alegre, porque eu fico imaginando, porque eu tenho na cabeça a Porto Alegre como uma cidade modelo. Pra mim, assim, era a beleza, a estrutura, tudo era maravilhoso. Eu fico vendo as imagens, eu fico apavorado de ver, imaginando como está aquela cidade. 85% das pessoas em Porto Alegre estão sem água, estão tendo um racionamento de água. O Renato Gaúcho foi resgatado do hotel onde ele mora. Olha isso, gente. Fora nas cidades da região ali, com soterramento, com queda de barreira, estrada, ponte destruída. Já são mais, nesse momento que a gente está conversando aqui, são quase 90 mortos e quase 140 desaparecidos. E aí, os clubes gaúchos, Juventude, Grêmio e Internacional, que disputou a primeira divisão, não tiveram as rodadas, os jogos suspensos, no final de semana. Os presidentes do Inter e do Grêmio, principalmente, estão questionando a CBF, estão fazendo a seguinte pergunta para a CBF, e isso que eu queria saber de você, a sua opinião. Se fosse no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que estivesse acontecendo isso, será que a CBF não teria paralisado o campeonato? Será que o Flamengo fosse prejudicado, o Corinthians fosse prejudicado, o Palmeiras prejudicado, o próprio São Paulo, Fluminense, Vasco, o Campeonato Brasileiro não estaria parado já? E aí a pergunta que eu faço para você também, que é um questionamento que alguns amigos fizeram, será que vale a pena você jogar futebol no meio de tanta tragédia? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente, eu acho que você deve se colocar, você deve entender o que eu vou falar, a gente, como não está vivendo aquilo, você não abre a janela e vê a sua água toda alagada, você perdeu o familiar, amigo, casa, patrimônio, a gente fica meio, ah, que pena, a gente está organizando aqui em Jundiaí uma caravana de... material para mandar para lá, vai sair um caminhão agora a pouco daqui de Jundiaí, está todo mundo se solidarizando, mas de longe, você fala, estão resolvendo lá, já teve também no Rio, já teve também na Bahia, já teve no Nordeste, já teve no Norte, já teve tragédia em todo lugar, mas eu fico me perguntando, sinceramente é uma resposta que eu não tenho para você, se vale a pena, com certeza esses clubes vão ser prejudicados, porque vão ficar sem jogar, vão calendário, e depois vai acumular lá na frente, eu não sei, só que a tendência, está acontecendo agora uma tendência para que o campeonato pare, pelo menos o brasileiro, porque a pressão em cima da CBF está muito grande, e os números no Sul só pioram, não melhoram, então existe uma previsão que as condições vão ficar assim pelo menos por mais 10 dias, eu não sei, sinceramente eu não sei, eu entendo muito o lado dos presidentes do Grêmio e do Inter, nesse questionamento sobre se fosse no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem a Libertadores também, que o Grêmio e Sul-Americana, que o Inter disputam, a Libertadores que o Grêmio disputam, sinceramente é uma situação absurda, e sobre doações, lembra que eu falei para vocês, sobre aquela conta PIX, do governo do Rio Grande do Sul, muita gente, eu também não vou culpar essas pessoas, desconfiam muito do PIX, para determinadas entidades, principalmente para governo, então vou dar dinheiro, a gente nunca sabe, e a gente está falando de Brasil, eu não vou colocar minha mão no fogo por ninguém, eu não vou colocar minha mão no fogo, o que eu sugiro para vocês, se você quiser julgar, da onde é que você seja, eu acho que se você procurar, na sua cidade, tem alguém que está se mobilizando, que você confia, e às vezes se você não quer dar grana, a gente separou aqui, eu e minha mulher, a gente separou um monte de coisa para dar, toalha, roupa de cama, um monte de coisa, roupa que a gente não pode oferecer, e aí você encaminha para essas pessoas, eu acho que nesse momento, eles estão precisando de colchão, estão precisando de lençol, estão precisando de toalha, eles não tem nada, tem muitos desabrigados, então só uma dica para você, se você não quiser fazer o PIX, para agência governamental, você só procurar, nossa cidade tem, eu aqui, a gente está no grupo de WhatsApp do prédio aqui, minha esposa está, já estão organizando a caravana aqui, vão mandar um material para lá, acho que vai para a Canoa, se não me engano, então, triste gente, triste tudo isso, a gente volta à noite, umas 9 da noite, 8, 9 da noite, para a gente fazer o pré-jogo, porque o São Paulo joga amanhã, uma partida importante, contra o Cobressal, fora de casa, o último jogo do São Paulo fora de casa, na fase de grupos, porque aí vai ter dois jogos em casa, uma vitória amanhã, encaminha bastante a classificação do São Paulo, para a próxima fase da Libertadores, obrigado viu gente, obrigado pela força de sempre, deixe o seu like no vídeo se você gostou, deixe o seu comentário, sobre tudo isso que a gente falou, sobre Rame, sobre o departamento médico, sobre a tragédia no Sul, infelizmente, e a gente se encontra às 8 da noite, tá bom? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau.